Bom, vamos lá, estou sendo acusado de comer o lanche e não pagar, sei que é uma palavra muito forte, pesada, mas é o que está acontecendo no momento E, bom, isso aconteceu mais ou menos há uma semana, mas acho que veio à tona agora, mas todo mundo sabe quem eu sou, sabe do meu caráter, da minha índole E isso me deixa triste, mas vamos lá, eu estou aqui para dar cara a bater, porque envolve muita coisa, é um barulho que está sendo feito aí na mídia E tudo o que aconteceu foi totalmente contrário do que estão falando por aí, muito nada a ver do jeito que falam Mas a partir de agora eu vou ter que expor toda a conversa que eu tive com a moça do lanche e que é íntimo, necessário expor para provar Então logo após esse vídeo vocês vão ver detalhes dessa conversa na qual estou sendo acusado, foi algo assim muito privado, né, que aconteceu numa rede de WhatsApp Mas infelizmente eu estou tendo que tomar essa decisão É muito ruim, é muito triste, mas que envolve o nome de outras pessoas, envolve a minha família Não só porque denigra a minha imagem, sabe, mas principalmente sobre quem eu sou, o que eu sou É muito triste, é muito ruim, eu queria falar para vocês que eu estou muito chateado Mas eu estou gravando isso porque eu espero que seja sincero Eu acho que agora é o momento exato para todo mundo ficar sabendo E é muito triste eu estar tendo que fazer isso porque são pessoas que querem se aproveitar, sabe, doloroso Bom, eu quero que vocês olhem bem essas mensagens e é com muita tristeza que eu faço isso Bom, enfim, foi algo que aconteceu, uma armadilha, né Eu espero que vocês entendam aí a minha versão, né Vamos ver o que aconteceu E aí 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 Obrigado.